É difícil carregar um coração Cheio de amargura, saudade e paixão É uma carga de dor no peito adentro É um grande padecimento de quem sofre por amor É complicado conviver com esse fardo Entre as paredes do meu quarto Que só me traz recordação De uma pessoa, uma mulher Que tanto quer estrela morena Que eu venero no universo do amor O teu cheiro ainda baila dentro da casa A saudade me arrasa Me deixa fora do chão Não me conformo com a perda desse amor Sem ela me falta vigor Pra respirar e sobreviver Não me conformo com a perda desse amor Sem ela me falta vigor Pra respirar e sobreviver Não me conformo com a perda desse amor Não me conformo com a perda desse amor Não me conformo com a perda desse amor